Fogos de ervidéu não o podemos negar Todos nos conhecem pelo modo de cantar Nós vamos partir cantando poemas meus Vamos despedir adeus, 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 adeus Dizemos adeus a cantar e a sorrir Com poemas meus adeus, 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 vamos partir Vimos a festa com prazer e alegria Fim da luz com esta tal alegre melodia Nós vamos partir cantando poemas meus Vamos despedir adeus, 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 adeus Dizemos adeus a cantar e a sorrir Com poemas meus adeus, 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 adeus Aplausos